Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos em outro caminho E ao abrir aquela porta E nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava E o balanço assim que eu não vejo Solta a mão Não vai deixar O outro amor assim me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Quanto inferno é que se vê O país Hoje eu me perdoa Hoje eu tenho não precisou Hoje eu sei tudo que eu quero E o que eu preciso Balança sim, quero ver vocês Eu quero ouvir Não vou mais pensar Olha o canal, acho que um pão bonita Quero ouvir Não vou mais Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar De novo Não vou mais deixar Não vou mais deixar Vou agora sim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar 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 Se vai me perdoar